Olá, preciosas do canal! A Jana tá aqui no ST Shirt Mangalonga, linda, linda, linda! É plus size preciosas, tem aqui de 15 reais no atacado, a partir de quantas peças você faz 13 reais? A partir de 10 peças sai a 13 reais, viscolaicra, muito linda assim, ó, com detalhezinho, olha que show! Muito linda, tem várias cores, vários modelos, olha essa aqui, que linda! Tem o Instagram, a Jana vai mostrar pra vocês, essa é toda estilosa. Essa aqui também vai ter todos os tamanhos, é o único, preciosas, aquela é plus size, tá? Aquelas que a gente falou, tem vários modelos, tem todas lindas aqui, ó, blusinha, mangalonga é aqui, ó. Essa aqui sai 12? Na casa. A partir de 10 peças ele faz a 12 reais, então chama no zap, tem pecinhas de 10, tem blusinhas, regatinha de 5 reais também, então corre, vem pra moda, moda básica, blusas, mangalonga, a Jana vai destruindo tudo, vai puxando e destruindo. Olha que linda! Olha que maravilhosa! Vamos ver aqui, aqui é seu manequim? Então vamos mostrar aqui, menino, no manequim fica top, hein? Olha só, blusinhas, vários modelos, vem pra moda, vamos cobrindo aqui, ó, blusinhas, na Yasmin, é Yasmin Confecções, né? No Shopping Tis Banca, tá, preciosa? Então você adiciona aí o zap, a banca aqui é 362, 363, vem conferir, vem pra moda, enviam pra todo o Brasil, acima de 10 peças que você já envia, né? Ok, então vem pra moda, preciosas!